Música Mesmo vetado pelo governador Ronaldo Caiado, o projeto de abrir o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco e o reservatório da barragem do Ribeirão João Leite para a exploração recreativa da população ainda gera debate e divide opiniões dos especialistas. A proposta é da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD. Nesta edição do Repórter Adufige, o professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás, José Vicente Granato de Araújo, fala sobre os riscos que a abertura desses espaços para o lazer da comunidade pode gerar a curto e longo prazo para o meio ambiente e também no serviço de fornecimento do saneamento à população. Confira! Quando a Saniago idealizou o reservatório do Ribeirão João Leite para o abastecimento de água de Goiânia, foi feito um planejamento técnico e ambiental muito extenso. Quando a gente seleciona o manancial, eu trabalhei minha vida profissional toda, nessa área de pesquisa de manancial, a gente tem que realizar uma proteção da bacia como um todo, não só ali do local que vai catar a água, mas das nascentes. Então, para esse objetivo, foi idealizado e implantado a APA, que é a Área de Proteção Ambiental do João Leite. Esta APA, ela compreende dois parques, que é o Parque Altamiro Moura para Checo e o Parque João Leite, que contemplou toda a bacia. E a própria SEMAD, o Poder Público, foi obrigado, assim, por lei, a desenvolver um plano de manejo dessa APA. E já tinha esse plano, então, desde 2013. Esse plano, o que ele é? Ele define o zoneamento, o que pode acontecer nessa área de proteção ambiental. Então, existem 12 programas, cada um com um objetivo específico, e existe o zoneamento, que é o que pode fazer em cada área. O nosso questionamento agora é que essa mudança, ela não pode ser feita assim tão rapidamente. Ela precisa de um estudo técnico, que direcione esses zoneamentos para o objetivo que está sendo proposto agora. Existem dois tipos que podem ser implantados, uma unidade de conservação mais restrita e uma unidade de conservação sustentável. A APA do João Leite possui, no zoneamento, locais que podem ser as duas coisas. O plano existente definiu uma área de proteção das nascentes, uma área de proteção em torno do reservatório, e não contemplou essas atividades que envolviam a presença humana. Então, a primeira coisa que tinha que ter sido feita antes de probar é um estudo técnico dos impactos ambientais provenientes dessa nova intenção de uso do lago. E não foi feito isso. Então, esse estudo técnico de impacto ambiental ia definir, ia medir, mensurar os impactos que causaria a qualidade da água do lago. E já foi proposta logo uma licitação para passar a concessão dessa área para uma empresa privada. E ela, inclusive, teria atribuição da fiscalização, que hoje é muito deficitária. A gente tem um parâmetro, quando a gente trabalha com abastecimento público, que é assim, independente da qualidade da água que a gente recebe para tratar, a gente tem que soltar um padrão de potabilidade para distribuir para a população. É um padrão muito rigoroso, são mais de 40 parâmetros que têm que ser seguidos e a qualidade da água interfere diretamente no custo para transformar essa água em água potável. Então, realmente, se degradar a qualidade, como eles estavam propondo, óleos e graxas, jet ski, essas coisas, fica muito mais caro o tratamento. E, no fim, isso vai refletir para a população. A população vai ter que pagar mais caro pela água, o que já reclamam que o custo é excessivo. A gente tem que estar, assim, preparado em termos técnicos. A Saniago não se furta a discutir o problema. Eu não estou falando em nome da Saniago, que eu já aposentei há muitos anos, cinco anos, mas eu sei que houve conversas com a SEMAD, houve acordos viabilizando esse projeto. Estavam-se desenvolvendo umas tratativas do que poderia ser feito. A APA do João Leite tem várias áreas, tem áreas, inclusive, de adensamento populacional. Uma das nascentes dos tributários do João Leite pega a área urbana de Anápolis, pega uma área urbana de Campos Lindos, pega uma área urbana de Teresópolis. Então, tem adensamentos que contribuem negativamente, mas isso está previsto. Por exemplo, Teresópolis tem um tratamento de esgoto terciário mais avançado que a gente tem no estado em função exatamente da proteção do lago. O tratamento terciário solta um influente muito, com a qualidade muito boa. Então, a nossa preocupação é que se façam os estudos e que esses estudos provem, mostrem os impactos que aconteceriam no tratamento. Então, é esse o problema. Você quer liberar para algumas atividades a mais, mas você vai arcar com os custos decorrentes disso. Então, é esse estudo que precisa ser feito. E a última coisa, eu falaria assim, eu faria só uma pergunta. Você tem sua caixa d'água na sua casa, vamos supor, você mora numa casa ou no seu prédio, você lavaria a sua bicicleta? Você lavaria, usaria esse tanque, a sua caixa d'água, para depois, na mesma água que você usaria, para uma higiene pessoal, lavar o rosto, tomar banho, lavar a panela, você vai fazer comida. Você lavaria? Então, é isso que a gente tem que entender. O reservatório é uma água que vai ser usada por um fim e agora está se destinando a outros fins. E aí, a gente tem esses problemas que causam de eutrofização. A matéria orgânica no lago, decorrente desse uso múltiplo, estão falando em churrasqueira, alguma coisa. Então, caindo em matéria orgânica, ela alimenta as algas, as algas proliferam e causam um problema que a gente chama eutrofização, a água fica verde. É um problema seríssimo para o tratamento. E uma coisa assim, tratar a água de lago, lidar com lago, com represa grande, é um problema. Vou dar só um exemplo. São Paulo tem mais de 350 municípios, apenas seis, onde não tem jeito mesmo que usa como fonte de abastecimento a água de uma represa. Goiás tem apenas um. A Saniágua opera mais de 256 sistemas, apenas o lago do João Leite, que cata a água de um lago. Então, assim, é uma coisa que a população não está muito acostumada. É um problema mais complexo, porque precisa ser muito bem equacionado, técnico e arte, antes de mudar a destinação do qual ele foi concebido. A Saniágua opera mais de 500 municípios,